Oi pessoal, eu sou a Jerusa e já estou aqui com vocês para iniciar uma receita muito gostosa. Então aqui eu tenho açúcar, aqui de açúcar eu tenho 6 colheres de sopa, aqui eu tenho manteiga ou margarina. São 2 colheres de sopa de manteiga. Vamos tirar bem aqui. Aqui eu tenho 2 ovos. Misturadinho assim. Se você já está gostando dessa receita, se inscreva nesse canal, acione o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que eu posto todos os dias. Se inscreva, compartilhe também com seus amigos nas redes sociais e curta e comentem. E o Antônio dá oi. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Isso. Agora eu vou colocar aqui, aqui eu tenho creme de leite. É uma caixinha de creme de leite. A receita que eu vou fazer com vocês é uma rosca. E essa rosquinha é chamada também de biscoito de sal amoníaco. Como ela é em forma de rosquinha, a pessoa chama de rosca de sal amoníaco. Aqui tem 5 colheres de óleo. Uma colher de sopa de sal amoníaco. Sal amoníaco, gente, é alimentício, viu? Que tem pessoas se perguntando, mas o que que é isso? É alimentício. Sal amoníaco é colocado em bolachas, em várias receitas. E pão em tudo. Então, agora vamos colocar aqui também sal. Uma colher de chá de sal. Esse biscoito é muito gostoso, vende muito. Vale a pena fazer. Agora já misturei. Vou colocar agora farinha de trigo aos poucos. Farinha de trigo sem fermento. Vou colocando assim. É um biscoito bem prático e rápido de fazer. Não tem muito segredo, não. Pronto, já vou colocar aqui. Pronto, agora é só você dar uma apertadinha assim, só pra unir bem os ingredientes. Aproveitando essa farinha aqui, eu usei cinco xícaras de farinha de trigo sem fermento, pra essa massa ficar desse jeito aqui. A gente vai pondo aos poucos e vai misturando bem. Pronto, agora sim, isso aqui é somente pra gente unir bem a massa, pra massa ficar assim, ó. E agora eu já vou fazer as rosquinhas, já vou mostrar pra vocês. Eu vou dividir essa massa em pedaços, para fazer as roscas. Eu vou pesar. Cada pedacinho desse eu vou pesar, mas se você não tiver balança, não tem problema. Você só calcula mais ou menos o tamanho que você quer fazer essa rosca e você faz. Mas não tem problema nenhum. É que eu vou deixar o peso, porque pode ser que alguém queira fazer pra vender. Se for pra vender, tem que pesar. É isso, Antônio? É verdade. Porque senão as pessoas vão reclamar, né? Olha, mas essa rosquinha aqui tá mais leve do que essa outra. Não vai dar certo, vai dar confusão aí na sua venda. É isso, vamos lá. Pronto, eu dividi toda a massa e dividi em 60 gramas, não foi, Antônio? Foi. 60 gramas e fiz essas correntinhas. Isso aqui é só fazer a bolinha e fazer isso assim com a mão, que você vai abrindo e fazendo essa... É corrente que fala, Antônio? É, uma cordinha, né? Uma tirinha, né? Uma tirinha. É uma corrente, uma tirinha. Isso, corrente, sei lá como é que é. Bom, vamos fazer isso aqui. A gente fez esse tamanho de 60 gramas, mas se quiser fazer a menorzinha, vai vir. É isso, nós fizemos 60 gramas, mas você pode fazer a menorzinha. 60 gramas. Então, agora assim, ó, pra montar a rosquinha, é só você juntar aqui as duas pontas e fazer isso. Dá uma apertada aqui e aqui. Fechar bem desse lado aqui. Dá umas apertadinhas assim nela e depois você tá arrumadinha. Aí ela fica assim, ó. Tá pra ver aí, Antônio? Perfeito. Isso, fica assim. Já estão todas montadas aqui as rosquinhas de sal almoníaco. E agora nós vamos levar para o forno, Antônio? O forno está pré-aquecido. A 200 graus. A 200 graus. Nós já vamos levar pra assar e já voltamos com o resultado pra vocês. Pronto, já estão prontas as rosquinhas de sal almoníaco e ficaram perfeitas. Olha só. E aqui, ó. Que lindas que ficaram. Renderam bastante. 18 rosquinhas desse tamanho, né? Mas você pode fazer o tamanho que você quiser. Bem assadinha por baixo. E olha só. A maciez, ó. Pra tomar com café, com chá. É excelente. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje. Vamos despedir de todos vocês. E fica essa receita deliciosa pra vocês fazerem aí. E compartilhar com seus amigos. Tchau, pessoal. E até o próximo vídeo. Dá tchau, Antônio. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau.